Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Revive. E nesta edição especial temos o prazer de apresentar a vocês o Parque Ecológico Municipal Oswaldo Magalhães Carvalho, que está situado entre os bairros Caieiras e Vale Formoso. Vamos então conhecer hoje a mina. O Parque Ecológico foi totalmente adaptado, pensando no seu bem-estar e qualidade de vida. Com a abertura do parque em nossa cidade, informamos a você que os projetos culturais, entre eles teatro, dança, capoeira, hip-hop, estão sendo elaborados a todo vapor para oferecer a toda a comunidade oficinas e itinerantes. Engraçado que caminhar por este espaço, temos a impressão de que coisas boas serão encontradas por aqui. Esse mundo é seu e é meu também Para os nossos filhos sorrir e brincar Vamos nos unir para cuidar Para que isso não seja uma mera utopia Esse mundo é seu e é meu também Para os nossos filhos sorrir e brincar Vamos nos unir para cuidar Para que isso não seja uma mera utopia E aproveitamos a descida desta trilha Para poder observar como muita coisa mudou e outras que prevaleceram aqui neste lugar Agora estamos chegando no lugar importante aqui da mina Na nascente Vamos conhecer então o caminho das águas Na fonte do Tororó Bebei água e não achei Achei foi a mina E meu coração deixei Na fonte do Tororó Bebei água e não achei Achei foi a mina E meu coração deixei E aqui no caminho das águas A gente relembra quantas pessoas vieram aqui buscar água na mina Água mineral saudável Que ajudava até para o tratamento da beleza As mulheres que vinham lavar o cabelo aqui na mina Então como é bom prefigiar este lugar maravilhoso Onde temos água, natureza e a fauna e a flora presente Alecrim, alecrim, dourado Que nasceu no campo sem se ser peado Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem se ser peado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor no campo Era o alecrim, era o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor no campo Era o alecrim, era o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor no campo Era o alecrim Não jogar nenhuma espécie de lixo aqui Devemos ficar atentos à preservação de toda a fauna e flora existentes na mina Dentre elas, aqui tão próximo Temos o santuário das borboletas Espécie de esquilos, micos, pássaros, peixes E uma diversidade de bichos que estão em extinção Seja gentil Não jogue lixo E como forma de retribuição Através da associação de amigos de Vespasiano Estamos fazendo a limpeza voluntária É um trabalho árduo e ao mesmo tempo gratificante Está sendo removido com todo cuidado e carinho Lixos e entulhos Tanto do solo Quanto nas águas E ainda temos muito o que retirar Por isso, faça a sua parte E esperamos ainda muitas outras ações e implantações em toda a estrutura do parque Como Lixeira no percurso das trilhas Ponte panorâmica Placas de sinalização para o melhor acesso em determinados pontos do parque E enfim Vejam esta maravilhosa cachoeira Lixos e entusiasma Vömidas Índia Vio Vio Vier Vio 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 Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. O poder é viver, o poder é viver, vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua.